Se eu fingir eu saí por aí na mercada Me acabando de mim E se eu não saí do meu livro Não viu, não viu, só vou aprontar É que eu samba o direitinho, assim tem ninguém E você não sabe acompanhar Vou arrancar sua luz e pôr no meu cabide Só pra temporar Quero ver se você tem atitude, se vai me parar Se eu sumir dos lugares, dos bares, dos finos E ninguém me encontrar E se me vir, se eu vou na pele mais eu quero E você pode apelar Eu samba o direitinho, assim tem ninguém E se eu não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide Só pra temporar Quero ver se você tem atitude, se vai me parar Chega de fazer fumaça, te contar vontade Quero ver chegar junto pra me juntar Me fazer sentimento, se vai me apertar O corpo e a alma me fazendo suar Quero beijos sem trevos Quero sete milévos sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai me parar Se eu fingir eu saí por aí na mercada Já tá doando de frio E se eu disser que não ligo, não ligo, não ligo Só vou aprontar É que eu samba o direitinho, assim tem ninguém E se eu não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide Só pra temporar Quero ver se você tem atitude, se vai me parar Se eu sumir dos lugares, dos pares, destino de ninguém te encontrar E se me vir subindo até de madrugada E você for até lá É que eu samba o direitinho, assim tem ninguém Eu sei que você vai gostar Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide Só pra temporar Quero ver se você tem atitude, se vai me parar Quero beijos sem trevos Quero sete milévos sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai me parar Quero ver se você tem atitude, se vai me parar Quero ver se você tem atitude, se vai me parar